E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, e sim galera, vocês já tá sabendo, né, vazaram informações do Assassin's Creed Victory, acho que é isso, né, eu esqueci já o nome, acabei de ler gente, é, Assassin's Creed Victory é o Assassin's Creed de 2015, e aparentemente, por que ele se chama Victory? Porque ele vai se passar na época vitoriana da Inglaterra. No vídeo de hoje eu vou só passar a notícia assim por cima e vou deixar o link do site do Kotaku aí, porque já tem até foto, velho, da igreja, da situação toda, muito, muito, muito irado, as fotos, tá bem bonito, a engine que vai ser usada no jogo vai ser a mesma engine do Assassin's Creed Unity, e o estúdio que vai fazer é o estúdio do Canadá, Ubisoft Canadá, né, eu não sei qual que é o nome do estúdio do Ubisoft do Canadá, que nunca fez um Assassin's Creed, é o primeiro game Assassin's Creed, eles já fizeram DLCs pros Assassin's Creed, mas nunca fizeram um jogo inteiro, tá, então é o primeiro Assassin's Creed, o link tá aí na descrição, vai ter fotos e vai ter toda a notícia sobre o leak, sobre o vazamento, né, eu queria fazer algo diferente com vocês nesse vídeo, a gente vai analisar o que pode acontecer naquela época, na época vitoriana, né, o que foi a época vitoriana, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e por que vitoriana, né, na verdade, ela é a ascensão da Rainha Vitória ao trono da Inglaterra, ela inicia no ano de 1832 e se encerra em 1901, com a morte da Rainha Vitória e com o Eduardo, seu filho, dando início aí o período eduardino, né, tem uma lista de coisas aqui, eu tô no Wikipedia, obviamente, né, que é a fonte de conhecimento da nossa geração atual e eu vou ler algumas coisinhas que podem estar lá, alguns nomes que a gente pode ver e tudo mais, né, pessoal? Bom, vamos começar então aí falando que vai ter uma guerra, começa numa guerra do ópio na China, em 1839, tem a primeira guerra ângulo afegã, em 1839 também, em 1840, a Nova Zelândia, ela se torna uma colônia britânica, certo? O que aconteceu? Eu fui pra Nova Zelândia, eu vi essa situação da história e o que os ingleses fizeram foi enganar os neozelandeses, no caso, os Maori, pessoal, o que eles fizeram? Eles levaram um tratado, tipo, e os, primeiro de tudo, que os Maori, eles não sabiam ler o inglês, né, então o Maori assinou nessa porra e o tribal Maori assinou esse tratado sem saber o que tava escrito, Então a Inglaterra realmente tomou bastante coisa da Nova Zelândia, então talvez, quem sabe, teremos mais um guerreiro Maori aí, os Maori são conhecidos por serem grandes guerreiros, olha só, velho, quem sabe, talvez, uma passadinha na Nova Zelândia eu vou matar a saudade Bom, teve também o tratado de Nanking, que simulizou o fim da primeira guerra do ópio e a cessão da soberania Hong Kong ao Império Britânico, terminou a primeira guerra ângulo afegã, em 1842, teve o massacre do exército Elfstone pelos afegões, Teve o ato das minas de 1842, que proibiu, aí sim, as mulheres e as crianças de trabalharem em minas de carvão, porque eles eram escravizados lá O Ilustre London News foi publicado pela primeira vez, o jornal, né, do Ilustre London News A grande fome irlandesa, a pior catástrofe humana do Reino Unido, a morte por inanição e migração em massa, reduziu a população da Irlanda em mais de 50%, e essa tragédia definitivamente mudou a demografia da Irlanda, e se tornou um ponto culminante do sentimento nacionalista que permeou a política britânica durante a maior parte do século seguinte 2 mil pessoas morrem por semana em uma epidemia da cólera, ou seja, vamos ter uma praga aí, talvez, em 1848 Em 1850 temos a restauração da hierarquia católica romana na Grã-Bretanha Pra quem se lembra também, a hierarquia, a parte da igreja católica romana vem influenciando o Assassin's Creed desde o Assassin's Creed II, então talvez também tenhamos essa junção de coisas aí Em 1851, tem a Grande Exposição, considerada a primeira grande feira mundial, realizada no Hyde Park em Londres Em 1851, a corrida de ouro vitoriana, em 10 anos a população australiana quase triplicou Ocorre a Segunda Guerra Anglo-Birmanesa na Birmane, em 1852 Em 1854, Guerra da Crimeia, o Reino Unido declara guerra contra a Rússia Em 1855, David Livingstone descobre as Cataratas de Vitória Tem início a Segunda Guerra do Ópio na China, em 1856 Tem início a Guerra Anglo-Persa na Pérsia, em 1856 também A Pérsia, pra quem não lembra, também foi citada já em alguns vídeos, alguns vídeos do Assassin's Creed Teve um dos mais legais aqui, cara, tem coisa pra caralho, né? Ó, o Darwin, Darwin publicou A Origem das Espécies em 1859 Então talvez Darwin seja aí parte do clã dos assassinos Normalmente esses grandes inventores também fazem parte de toda a história Vamos ver o que mais Teve aqui, eu tinha separado um mais legal aqui, mas eu perdi, velho O Tratado de Berlim em 1878, em 1878, é assinado Tem início a Segunda Guerra Anglo-Afegano, Emirado do Afeganistão, em 1878 Tem início numa guerra na África, em 1881 Deixa eu ver As tropas britânicas começam a ocupação do Egito a fim de assegurar uma rota comercial e a passagem para a Índia O Egito se torna um protetorado Isso em 1882 Também pode entrar na trama, obviamente, né? Tipo, ah, por que eles estão invadindo o Egito? Às vezes é pra recuperar uma maçã do Éden, um bagulho assim do tipo? A gente não sabe Enfim E aí vem em 1888 Esse eu achei o máximo Eu espero muito que isso entre também Ah, sim, o máximo não Ah, bosta Mas eu espero que isso entre no game Porque vai ser irado, velho Em 1888, o assassino em série conhecido como Jack, o estripador Matou e mutilou prostitutas nas ruas de Londres Levando a uma histeria e cobertura internacional das imprensas Os jornais usaram as mortes para trazer o maior foco na situação difícil dos desempregados E para atacar líderes políticos da polícia Apesar do assassino nunca ter sido capturado O caso levou à renúncia de Sir Charles Warren, pessoal Pois é, ainda tem mais alguns fatos aí Até chegar em 1901 Que é quando, como eu falei, morre a Rainha Vitória E aí Eduardo assume a sua posição Quem sabe com quem vamos trabalhar Cara, se tiver alguma coisa relacionada ao Jack estripador Vai ser muito foda, né, pessoal? Então, como eu falei, a notícia tá aí no link E eu vou deixar também esse link do Wikipedia Wikipedia, o conhecimento da sociedade atual também Aí na descrição Beleza, pessoal? Estou muito ansioso Deixem suas teorias do que vai acontecer Pra quem não sabe, sou um grande fã de Assassin's Creed Então eu tô realmente bem ansioso com o que pode acontecer Neste novo jogo da franquia Os links estão aí na descrição Se você gostou, não esquece de avaliar Muito obrigado por ter ajudado até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu!